Anderson Sávio, a fera do webcrimis Ela é o fluxo, conquista todo mundo E no rasante é a melhor, sonho de muitos menor Cheirosa, se eu te pego eu sou maior Monstrão, sou zika do seu coração Te apresento a minha loja e minha mansão Te dou condição, até peço a sua mão Confesso você mexe com o meu coração Divido o meu império, pois eu quero conquistar Pega o céu e mar, as naves mais sublime que eu puder comprar Só se preocupa com o preço, quem não tem como pagar Ô linda, se arrume vem me ver Não pergunta por que, nem pra onde, nem pra que Vem que no caminho eu te mostro o proceder Tatará na pista é a mais gata, conquista todo mundo Ela é o luxo, ela é o fluxo Conquista todo mundo Conquista todo mundo Tá na pista é a mais gata, conquista todo mundo Ela é o luxo, ela é o fluxo Conquista todo mundo Tá na pista é a mais gata, conquista todo mundo Ela é o luxo, ela é o fluxo Conquista todo mundo E no rasante é a melhor Sonho de muitos menor Cheirosa Se eu te pego eu sou maior Monstrão Sou zica do seu coração Te apresento a minha loja e minha mansão Te dou condição Até peço a sua mão Confesso você mexe com o meu coração Divido o meu império, pois eu quero conquistar Pega céu e mar, as naves mais sublime que eu puder comprar Só se preocupa com o preço, quem não tem como pagar Ô linda, se arrume vem me ver Não pergunta por que, nem pra onde, nem pra que Vem que no caminho eu te mostro o proceder Tá na pista é a mais gata, conquista todo mundo Ela é o luxo, ela é o fluxo Conquista todo mundo Conquista todo mundo É que o bonde é pesadão E nós leva adiante Valeu Andresson Sávio É equipe zica funk É equipe zica funk Ah, 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 melhor